Olá pessoal! Sincerona Bruna Grifal rejeita casal com Gabriel e dispara! Lembro de nada! Vamos comentar? Mas antes deixem o like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações e vamos ao vídeo! Sem um pingo de romantismo, a atriz manda a real e rejeita formar casal após beijos e dredom. Que situação hein pessoal! Bruna deixou claro a Gabriel que não está interessada em um romance no BBB 23. Depois de beijar muito na festa da noite desta quarta-feira 18 de janeiro e até dormir com o bonitão da casa de vidro, a atriz teve uma conversa sincera com ele e esclareceu as intenções na casa. Para a surpresa dele, ela contou que nem se lembra da conversa que tiveram. Nossa conversa foi perfeita para mim se derreteu o modelo. Ela respondeu sem dó. Posso te mandar um papo? Lembro de nada! Disse enquanto fumava. Bruna também disse ao rapaz que não tem interesse de formar um casal dentro do reality, acabando com as esperanças dele e fazendo a alegria de boa parte do público que não gosta nem um pouco do brother. É, parece que deu ruim para o Gabriel. Até o próximo vídeo com mais notícias do BBB 23. Comentei! E agora? Espero que vocês comentem bastante, deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e até um próximo vídeo. Um carinho da Jana e tchau! 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 Tchau!